Dica boa chegando agora para você que atua na área da construção civil. A Univali está oferecendo um curso de extensão. E quem vai dar mais detalhes para a gente é o professor Guilherme Valente. Professor, que curso é esse e como funciona? O curso é Tecnologias Disruptivas para a Construção Civil. Neste curso nós vamos abordar para os alunos, engenheiros, arquitetos, egressos e também alunos da Univali sobre as tecnologias que estão fomentando o processo de construção civil. Essas tecnologias vão desde o uso de construção virtual, tecnologia BIM, inteligência artificial, escaneamento a laser e uma série de outras possibilidades que o aluno vai conhecer e vai poder ter a oportunidade de aplicar uma metodologia desenvolvida pela nossa empresa, a GV BIM, no processo de implantação dessas tecnologias em empresas da área da construção civil. Então é um curso bem bacana, o pessoal vai poder aproveitar bastante e ter a oportunidade de conhecer várias tecnologias, entender como elas funcionam e principalmente saber quem está aplicando, como aplicar, e trazer isso para a realidade de cada um. Professor, as inscrições já estão abertas e vão até quando e quando começa o curso? As inscrições vão até o dia 20 de junho, o curso começa dia 22 e vai até o dia 23, na parte da tarde. Este curso é voltado para egressos, alunos e toda a comunidade da construção civil que querem se atualizar através das tecnologias disruptivas. Isso é uma parceria da engenharia civil ambiental da Univale com a GV BIM e toda a arrecadação vai para a ASCARF. Então é uma oportunidade para fazer também uma ação social para entender, aprender e aí fazer essa ação bacana aí com todos nós. Muito obrigado, professor. Está aí uma oportunidade excelente para você se atualizar sobre as tendências do mercado. Davi Oliveira para a Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.